Será que ela escuta essas frases curtas Da nossa canção, que eu fingindo acaso Canto no compasso, bem fora do tom Frases tão banais, digo nunca mais Canção popular, roupa que apertou Vazo que quebrou, verso por lembrar Eu só vou saber, quando me doer Quanto foi amor E na noite fria, essa melodia como cobertor Quanto se perdeu do que era seu Na voz do cantor Quanto já se foi, tanto de nós dois Ninguém escutou Na voz da saudade, parece verdade Eu era feliz Verso temporão, som contravenção Doura tarde gris Eu só vou saber, quando me doer Quanto foi amor E na noite fria, essa melodia como cobertor 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 E na noite fria, essa melodia como cobertor